Música Café na Ubra TV Muito bem, estamos lá Olha só cara, o óculos da Virginia com boné Cara, é um estimador né Não, não, por favor, toma ali Hoje o Chris tá modelo Como é que era o nome daqui? Estaloni Estaloni cobra Só falta um palitinho no cara da boca Ele tá com um terçal Tomou uma bocha irmão Aí foi um horror, a bocha que também me deram o cotovelo Jogando pela lateral, fui sozinha Um de play, dois de taba De play Horrível Você aí, amigo ouvinte Está vendo a TV Diga se o Chris tá mais parecido com Estaloni cobra O seriado Os Gatões Não, o que usa óculos Tem o Iboné, o Falcão Que é aquele que é o caminhoneiro O Estaloni faz as quedas de braço Não, e tem aquele Meu caminhão Meu caminhão E a camisetinha é bem look Faz a boquinha do Estaloni Filma a boquinha do Estaloni É bem look sim, mano Eu queria pedir licença pra vocês pra mostrar um negócio aqui pra TV Mostra Vai mostrar um tiro Da série Mil e um dias Mil e um filmes e um disco Está aqui o livro Mil e um dias que abalaram o mundo Peguei lá no vídeo e levou Muito legal, tem várias coisas legais pra quem gosta de história Meu Deus Enfim, prato cheio pra quem está afim de ler Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí A morte do senhor Dynamites O testamento de Alfred Nobel garante a posteridade da sua mais positiva influência Imagens, imagens Cara, tem mil coisas legais, aliás, mil e um dias, né Mil e um, mil e um Tu que está afim de ler assim, descompromissadamente e tal E saber algumas coisas sobre a história do mundo É um belíssimo livro Que tu pode encontrar, né E o vídeo levou do Peter Furtado Ou Peter Furtado Enfim, mil e um dias que abalaram o mundo Adorei Aqui a gente falou da série ontem, né Mil e um dias, mil e um livros, mil e um discos, mil e um filmes Então esse aqui é o mil e um dias Procura lá É show de bola ali Grande parte dele nas férias 519127, 1071 O claro torpedo aqui do cafezinho O pior vizinho é o fofoqueiro No meu prédio tem um que sabe mais da minha vida do que eu mesmo Fofoqueiro Gente fofoqueira Tem um vizinho que fez o número 2 no elevador em Capão Mandou a Maria Grécia Vai, eu fim da várzea Que nojento, cara Como é que a Simone sabe toda essa história do Adriano Se eles assumiram há pouco Olha Já estava rolando uma pegada na antiga, hein Eu pergunto Já rolava aquele papo de vim de camacuã do Linho em Porto Alegre Mentia para a mãe que ia sair de noite Vim do Linho em Porto Alegre, né, Simone Voltava domingo de tarde Na verdade ele contou para ela depois, cara É, foi isso Contei para ela Já estourava louca, louco Já estourava louca, louco Já estourava louca, louco Olá, amigos da rádio Tchau, tchau, vizinho Tchau, grito, amado Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti